E tenham mais atenção à organização, porque começaram a falar de franchises de consola, passaram para os serviços online e mais à frente falaram de exclusivos. De resto, está bom, boa qualidade de som e o formato está bom para começar. Isto é falar do podcast da semana passada. De duas semanas. Vamos lá a ouvi-lo. Eu concordo com o Cláudio, realmente. Eu não devia ter dito o nome dele. Mas pronto, eu concordo com ele. Realmente, pronto, mas no meio onde nós estamos é complicado, não há ninguém. Arranjar esse xbox, passa-me. Pois, há pessoas aqui com xbox, claro, mas com conhecimento in-depth, in-depth, pronto. Pronto, não falas inglês. Não falo, vou tentar não falar inglês. Eu até sou um inglês, mas eu sou, mas eu depois digo as palavras e o site parecem o crano em inglês. Ah, tu sabes ler. Olha, mas sabe o que é que nós estamos a fazer? Estamos a desorganizarmos, como ele disse, temos que ter cuidado. Toma, isto é um site desorganizado. É, exato, isto é desorganizado. Mas continuando, não há ninguém que esteja mesmo dentro da xbox, que pelo menos que eu tenho conhecimento aqui no nosso meio. Podíamos ter feito por Skype, realmente foi mal pensado. E se calhar é uma boa ideia para um podcast vindo de ouro. Fazemos um re-edit, um pronto, uma nova, faz-lhe disse bem. Uma nova, sim, contra a organização. Pois, mas é normal que nós deembolemos um bocado. Isto é muito índico, mas já disse. Não estamos bem. Sim, mas sim, concordo contigo, isto está um bocado desorganizado. Mas já é assim que tem de ser, fazer comentários. Exato. Para nos ajudar a melhorar. E obrigado. E quanto ao resto está bom, isto já não concordo. Acho que o resto está horrível. É assim. Uau, muito mal. Não sei. Quanto tempo é que nós já demorámos a fazer isto até agora? Não sei, 15 minutos. Bem, é pá, pouco. Muito pouco. Pois. E nós praticamente fazemos isto depois. Sim, depois mais 15 minutos para fazer isto. É só para editar e nós não. Deixem nos comentários. Podem ter o vosso Nick aqui. Ou nome. Se eu me enganar, dizer o vosso nome. Deixem comentários. Este comentário foi postado no videogamer-pt.com. Não é um fórum excelente. Vão lá ter. Estão os meus queijos a ladrar. Não sei o que é que se passa. Estará-me. Vão lá, também, inscrevam-se. Eu estou com o Nick Juicy. O Xavier está com o Nick. Não está lá. Não estou nada. O Xavier nunca está ainda dentro de nada. Mas, acima de tudo, deixem comentários no YouTube. Deixem comentários mesmo no meu Twitter. Deixem comentários no blog. Deixem comentários. Enviem para o nosso mail. Donciplay. At gmail.com. E é isto. Obrigado pelo comentário. Deixem comentários. E... Esperemos pelo... Para o próximo... Haja mais pessoas. Comenta-te... Comenta-te... Comenta-te tu aí mais. 5 ou 6 ou 7 ou 8 pessoas. Será bom. Agora... Notícias. Só duas. Pois isto hoje... Está fraco. Está fraco. Notícias. Agora passaremos para as notícias. Vá. Faz lá toda a parte do ano combinado. Ah pá. Tem de ser. É pá. E se queres só tu... Ai. Nintendo apresenta perdas. Vendas da Wii chegam aos 76 milhões de unidades. O gigante nipónico de videojogos anunciou que no último meio ano, de abril a setembro, a Nintendo perdeu 2.01 mil milhões de ienes, que equivale a 24.7 milhões de euros. Já o portátil de DS vendeu mais de... Mais de... Vendeu mais de... 126 milhões de unidades desde o seu tempo de vida. Fala mal na Wii, não é? Eu sinceramente não tenho... Atualmente não tenho empatia com esta nova geração, não tenho empatia com a Nintendo, apesar de... E isto são 76 milhões de unidades e são perdas. Sim, não. São capazes de dizer muito. 76 milhões de unidades desde o início da... A Wii é a consola... Pronto, mais bem-vindida. Se bem que... Toy Story. A Toy Box. Consola, pronto. E não vamos começar aqui... Fala mal na Wii, não é? Também há pessoas que gostam da Wii. E o Craner é uma delas e eu respeito muito o Craner. Eu também. Tu também, né? Vale, exato. A Sony, nos meses de Julho e Setembro 2010, claro, conseguiu gerar 385 milhões de dólares de lucro. A PSP vendeu menos 50% de unidades no ano passado. Parabéns à Sony por finalmente ter lucro. Não. A Sony já teve muito lucro. Não. Não. O ano passado chegou a perder... Um montão. Mas... Ficaram tristes. Vale, é que a Sony não é só... Não é só... Como a Microsoft não é só gaming, portanto. Sim, tem. Enquanto a Nintendo é só o mesmo aquilo. Mas... Pronto. Enquanto a... Televisões da Nintendo. Eu tinha piada. Mas sim. Exato. Eu vendi... Eu comprava uma. Eu não. Pá, mas porquê? Já tenho uma. Ah, tá bem. Quanto... Quanto a... A PSP tem vendido no... Despera Presidente do ano passado. Eu estava a comentar que o Checarin na bocada a PSP foi um fail. Não vou dizer nada. É sério. Eu tenho uma PSP e está estragada. E... Mas... Mas não se estragou. Foi estragada. Porquê? Não. Não. Não foi por mim. Não vou dizer por quem. Até por mim a conhece. Mas foi estragada. E é um bocado chato. Pronto. É... É isto. Acabou-se o podcast. Acabou-se. Isto pode ser muito triste para vocês, mas... Só voltaremos aqui. Espero que não haja suicídios. Não sei. Espero que não haja. Espero que não haja. Mas só voltaremos daqui a duas semanas para outro podcast. Pois. Nós temos que acabar porque o tempo está a acabar também. E é muito. melhor que o outro. Muito melhor. Sim. Chico. Cala-te. Adeus. Pessoal. Até para a semana. Música final. Penso que... Acaba. Adeus. Até daqui a 15 dias. Espero que tenham gostado. E deixem comentários. Adeus. tchau. Tchau. E tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti